Os participantes do FIS estão sendo consultados pela Natura e por dois bancos signatários dos princípios do Equador, e também o Banco de Santander Brasil, com o objetivo de construir uma proposta para o aprimoramento do aparato legal brasileiro no que tange à conservação e uso sustentável da vida da cidade. Esta iniciativa se caracteriza por uma contribuição da sociedade civil para o protagonismo das empresas pela gestão sustentável do capital natural e para sua operação em regime de menor risco e maior responsabilidade. O desafio será elaborar um conjunto de diretrizes para uma política pública de conservação e uso sustentável da biodiversidade, bem como do conhecimento tradicional a ela associada. Esse trabalho, uma vez bem realizado, ele pode e deve reduzir incertezas, aumentando a previsibilidade do risco jurídico em relação às condutas avançadas, criar um padrão mínimo de conduta para o mercado, incentivar a posição responsável das empresas. Vocês devem considerar o âmbito de construção dessas diretrizes alguns temas. Se a gente for lá montante, a gente vai se dialogar com a nossa cadeia de suprimentos, em especial, em particular, aqui, insumos da biodiversidade brasileira. Então, a gente vai ter que dialogar bastante com o que a cadeia de suprimentos pode ter princípios de atuação responsável. Nós vamos ter que levar em conta e construir diretrizes o relacionamento com as comunidades. Vamos ser apresentados com um tema que é absolutamente importante e que é um dos pilares da Convenção de Direção Ecológica, que é a questão de acesso e partição de benefícios, ou seja, dentro desse valor adicionado que se gera na cadeia, quem fica com o quê? Inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Desenvolvimento de novos produtos e uma coisa já mais abusante da cadeia e absolutamente importante, que é o marketing e a comunicação ética do ponto de vista empresarial.